Gente, vocês sabem que no vídeo de ontem a gente fez um piercing, ó, com uma terjetinha, né? Eu só troquei isso aqui, meu. Mas hoje a gente veio aqui no Sandro, e aí, o que você vai fazer, Márcio? Uma coisa, uma ironia do destino, uma espontaneidade do momento, a gente exudiu fazer uma tattoo. Agora você me pergunta, Márcio, quantos tattoos tem? Já fizeste? Zero tattoos. Ele tem zero tattoos, e hoje... Eu tô com uma sudorese, mas não só a gente vai tatuar, como a gente vai tatuar igual. A mesma tatuagem, que mais que me, né? Friends. Ô, Márcio, tu não acha super legal essa vibe aqui do... Rock and Roll. Do Rock and Roll, não é muito legal essa vibe? Tem várias, ó, tem várias disputas na parede, tem várias... Não, e olha só, acho que agora super mais uma tatu vai combinar com o meu cabelo. Aquela que fica arrumando desculpa. Exato, mas assim, não discorre, não discorre. Então, bora lá. Tava sumida, hein, Bruna? Tava me devendo uma visita, hein? Ô, Sandro, eu já falei, vou pro Sandro adicionar o Matheus, né, Mati? Porque, assim, eu não respondo nem minha família, sabe, Sandro? Precisa contactar a Bruna? Fala comigo que eu faço um intermédio bacana entre a gente, tá vendo? Esse dia, Sandro, meu pai falou assim, ô, Bruna, eu falei com um cara, um empresário super importante, e ele não demorou nem cinco minutos pra me responder, Bruna. E tu, tu demora dois dias, eu falei, pai, perdão. É aquela correrinha, onde você vai tatuar ele? Eu vou te tatuar. Será que eu não vou sair correndo e desistir na última hora? Fica ligado, eu vou escrever. Aqui. Eu tô com leve desespero. Matheus, é uma trollagem, eu que vou te tatuar. Só bom, eu confio você. Ah, gostei. Olha isso aqui, molhado, molhado. É isso, né, gente? O tênis do Matheus, o tênis não, o chinelo do Matheus tá molhadíssimo, que ele não para de suar. Mas é coisa do controle que não tem, né? Eu não posso controlar a sudorese, que vem com nervosismo, com ansiedade, na pré-primeira tatu. Eu, de fato, confesso que eu não acordei hoje, dia 17, plena de uma terça-feira, falando, pô, é hoje, grande dia que farei minha primeira tatuagem. Mas, assim, a gente vive num mundo espontâneo, num mundo do momento, e é isso. Me deu vontade, estamos aqui. E é isso, né? Surpresa. Matheus, a partir de agora eu vou filmar só as tuas reações, né? Vamos dar spoiler. É. E essa é a grande tatuagem do Matheus. Olha só. Sorria sempre. Preparada? Eu vou nem perguntar se tá nervosa que já fez várias tatu... Ou tá nervosa? Então, nesse lugar é diferente, porque eu não vou contar. Nunca fez ali, né? Eu nunca fiz ali. Mas, falam que dói. É, tem uns feedbacks aí, né? Tem uns feedbacks na rua do pessoal. Mas como assim não é uma coisa tão imensa... É uma coisinha... Ai, 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 acabou. Né? É, é uma doge com vai doê. Com vai. Com vai. Bom, mas vamos lá. Vai dar tudo certo. Mais uma vez aqui me aventurando. Hum, gostando de sair da nossa cara. E começa o barulhinho... Ai, me recordo. Deus me trouxe aqui para... Mestre, eu preciso de um milagre. Parece que o meu smiley fez tinha três cabeças, Matheus. E aí, minheira, fake news, fake news, não acabou nada. Fake news. Oh, olha que coisa mais linduzinha. Ficou legal? Eu amei. Faz o take list. Gente, terminamos aqui. Eu e o Marcos, a gente está super feliz com a nossa nova tatu. Realizado, eu nem questão que eu vou dormir a toda com a dada. Ô, Sandro, eu quero falar aqui, para que se o pessoal quiser vir aqui, quiser fazer igual a gente, não tem problema. Entendeu? Só chegar, trazer sua ideia, e a gente fica o desenho na hora e o tatu na hora. Exatamente. E se quiser a smiley face, também pode vir fazer. Também pode vir fazer. Ou fazer no lugar que eu fiz, ou que no mate fez. Né? Para todo mundo ficar igual, né? No lugar que quiser, à vontade, vocês que escolham a tatu igual da Bruna, ou o de Mário piscando, ou o que vocês quiserem. Essa daqui eu também deixo fazer, ó. Que o pessoal sempre me pergunta no Instagram, que faz muito sucesso. Autorizada agora, olha isso. Mas essa aqui tu fez desenho, ou foi na mão livre? Não, acho que a gente fez na mão livre. Foi mão livre. Eu botei um desenho desse. Pois é. Porque o sorvetinho, o sorvetinho está guardado. Mas a gente faz. O sorvetinho ele tem aqui, só que esse aqui ele fez na mão livre, mas aí ele pega inspiração. Para fazer igual. Isso aí. A gente pega a referência da Bruna, e faz essa referência aí, nessa pegada aí. Essa aqui foi sucesso. E tu, mate? Eu tô aqui, ó, só em sorrisos, só sorrisos. Doeu pra fazer? Não dói, não dói. É mais um arranhinho aqui. Um arranhão. É, mas confesso que é diferente da dor de furar a orelha. Só que a dor da costela também, que ela me fez super diferente do que no braço. Dói realmente mais. Agora você tem que fazer um smiley na costela, Márcio. É, só pra fingir, ou só pra falar que eu fiz. É, é, é.